Bom dia! Nossa, amanheceu frio aqui, gente do céu. Minha garganta irritou mais ainda. Eu tô tomando remédio pra depois não atrapalhar na hora de fazer vídeo pra vocês. Na verdade, tô tomando remédio pra sarar, né? Também. Mas aí, eu dou risada, dá uma raspada, dói um pouco. Mas não há de ser nada, ó. Preparei um chamate bem quentinho aqui pra mim. Que daí já esquenta, a garganta já melhora, né? Comer a bolachinha holandesa que vocês deram pra mim também. É já que eu tô bom. Preparando um miojo agora aqui, ó. Com salsicha e ervilha. Deixando ferver ali. Olha que cozinhava, vou dar uma fritada nele. Nossa senhora, vai ficar louco de gostoso. Morrendo de fome aqui. Olha, pensa a delícia que vai ficar. Que vai ficar não, que deve ter ficado, né? Fritei com temperinho de alho e cebola. na manteiga. Deixa eu ver. Fubá, como faço pro meu namorado me pedir em casamento? Me ajuda. Pois cê minta pra ele que um tio seu de longe morreu e deixou uma herança pro cê. Querida, não dá três dias e já tá com a aliança no dedo. Cê pode ter certeza. Depois que você casar, que ele vai perguntar pelo dinheiro, cê fala assim, o golpe tá aí. Cai quem quer. Beijo, beijo. Comprei escondido no cartão do marido e a fatura tá pra chegar o que eu faço. Pois cê compra um batom de uma cor que cê não tenha, passe o batom, pega uma camisa do seu marido, dá uns beijos na gola, limpe a sua boca e espera ele te cobrar. Hora que ele for te cobrar, cê mostra a camisa e pergunta o que que isso daqui vagabundo? Até ele explicar que focinho de porco não é tomada, cê já reverteu a história e ele não vai te cobrar. Cê sai como inocente. Beijo, beijo. Bom dia. Cês acreditam que eu esqueci de comprar pão de novo? Gente, não tem uma bolacha seca pra me comer. Mas nunca nesse Brasil que eu vou sair no frio desse pra comprar pão uma hora dessa. Olha o meu cabelo, que jeito que ficou, gente. A franja tá parecendo a franja daquelas meninas de novela de época, não tá? Que puxa três bigudinhos assim. Meu Deus, tem que arrumar isso. Gente, quando será que vai acabar isso, né? Quando será que vai chegar essas vacinas logo? Olha, se abusar, os cachorros loucos que vão ser vacinados em agosto vão ser vacinados primeiro que nós. Eu não vejo a hora da minha vacina. Eu arrumei meu cabelo, mas não adiantou, gente. Não tá puro o cabelo do Vicentão do Alto da Comparecida hoje? Meu Deus, tem dia que tá tão bonito o meu cabelo, mas hoje tá puro o cabelo do Vicentão. Bom dia. Ai, gente, eu não dormi bem essa noite. É aqueles dias que você coloca... O lençol tá frio. Você põe a coberta, tá calor. Daí eu colocava... Tirava a coberta, tava frio, ficava com o lençol, tava calor. Daí eu peguei e estiquei a perna pra fora da coberta, pro pé servir como radiador. Não tava dando acordo pra dormir hoje. Hoje eu tenho que lembrar urgente de comprar papel higiênico. Com o único rolo que tem aqui em casa, deve ter no máximo as quatro voltas só. Se passar disso, eu vou ter que usar papel de pão. Olha que dia bonito que tá. Tudo dobrado. Tem no correio agora, ver se tem algumas caixas lá. Que a tarde não tá abrindo o correio, então já viu, né? Mas eu gosto de ir assim, ó. Pra tirar uma foto é batata. Não que... Aí eu fique bom, né? Eu sou daquela pessoa que pra... tira 30 fotos pra escorrer uma, mais ou menos, pra pôr na foto do Instagram. Mas esse dia aqui tá tudo dobrado, assim, é bom pra tirar foto. E as coisas, Fumadelo, que cachaiada, a turma veio de máscara, correndo com caixa no meio da cidade, eles pensam que é ladrão. Eles pensam que é um assaltante, algum bandido, algum salafrário. Olha, tô aqui no cenário, tô gravando pra vocês. Já gravei um vídeo, já editei um cedo hoje. Olha a situação que tá minha vida hoje. Gravei, gravei não, editei um cedo. Acabei de gravar um agora, um vídeo. Sortei um vídeo pra vocês. Vou gravar mais um vídeo. E depois, hoje ainda tem a gravação do A Procura de uma Estrela, gente. Vocês que estão curiosos. Tá eu, o Rafa, o Deni e a Carol. Nós estamos gravando, gravando e gravando. Gente, tá ficando coisa mais linda. Já tem coisa pronta. Só que nós não podem mostrar ainda pra vocês. Vocês vão adorar. Então, eu tô gravando aqui hoje. Vai pra vocês ver. Eu tô cheio de coisa. E eu tô fazendo as respostas pra vocês do Rio aqui também. Então, é muito importante que se você gostou da resposta, você marca uma amiga pra ela ver a resposta, pra ela ver o conselho também. A marcação dos seis que vai ajudar eu aqui, gente do céu. Então, marque algum amiguinho seu nas respostas dos conselhos que eu der, tá bom? Beijo, beijo. Vocês estão perguntando pela Bila e pelo Carlos? Eles estão por aí. Ó os dois aqui, ó, no quadro, viu? Quando nós fizemos cem mil inscritos, ó, vocês que são novos no canal, esse aqui é a Bila e esse é o Carlos. Eles faz vídeos junto comigo. Fazia bastante, né? Mas agora na pandemia, eu prefiro, né, ficar sossegado porque Deus o livre, gente do céu. Eu sou medroso com esse negócio de pegar as coisas. Mas a hora que acabar a pandemia, eu volto a fazer algum vídeo ou outro junto com eles, indo numa festa, alguma coisa, que vocês vão gostar. Ó, e preciso mostrar aqui pra vocês que chegou. Espera aí que eu já vou mostrar o que que é, que vocês estão, sei que vocês já estão curiosos. Ó, primeiro aqui, ó, é um fogão, gente, um fogão de uma boca só. Deixa eu mostrar, tirar ele aqui pra vocês poderem ver. Olha que bonitinho, ó, pra eu poder fazer as receitas pra vocês em cima do balcão lá pra poder mostrar melhor, porque no fogão ali, o meu outro, fica ruim com a câmera, né? Agora esse daqui, querida, ó, só colocar a panela aqui em cima e ligar o fogo e já dá pra cozinhar. É um fogão elétrico. Tem um negócio aqui, ó, o negócio, como fala? Tomada. Vou testar ele ainda, né? Mas aí, de repente, a próxima receita que eu fizer com vocês já é nesse fogãozinho aqui. O outro, gente, é o meu computador novo, ó. Chegou. Ai, que eu ganhei, que eu ganhei, ó, que eu ganhei dos seis, praticamente, né? Que foi comprado com o dinheiro da rifa. Então, eu não vou mostrar ele já, não vou fazer muito alarde, porque eu tenho que testar ele. Eu tenho sete dias pra testar, né? E se ele funcionar certinho, daí sim eu faço um vídeo mostrando ele pra vocês. apesar que é igual o outro. Mas eu tô tão feliz com o computador novo, gente. Obrigado. Mas eu vou mostrar pra vocês ainda. Eu só não vou mostrar agora, porque como é igual aquele outro que eu fiz, um tampero, mostrei, fiz vídeo, depois foi no fim, não gostei. Então, eu vou testar esse primeiro. A hora que eu ver que ele já tá fazendo pular pra cima, daí sim eu mostro certinho pra vocês. Ai, agora que deu tempo de ir no mercado comprar as coisas que eu precisava. Comprei o pão pra me comer cedo, uma bolacha pra não dizer. e comprei, quanto que veio? 12 rolos de papel gene. Qual o fardo? Que é pra não fartar mesmo. Agora sim, vou ficar tempo. Bom dia. Ai, a sorte, hoje tem pão nessa casa. Ai, gente, se eu não comer de manhã, parece que minha barriga chega a roncar. Não sei como que o turma consegue não comer cedo. Eu nem que seja pra me bater uma pratada de feijão com arroz. Quando eu era mais novo que na roça, eu comia arroz e feijão a hora que acordava, não tava nem vendo. Ai, nada como um papel higiênico que limpa a lixa, coça e dá brilho, né? Eu não acostumei com aquele outro do fofo, não do mais caro. Nossa, lá fora, hoje tá aqueles dias que no sol fica muito quente e na sombra fica muito frio. Você sai no sol, o Bernie coça, vem na sombra ou o Bernie treme. Nossa, editei dois vídeos hoje, tô até vesgo. Vou lá na manhã agora, tenho que sair da uma volta a esparecer pra olhar um pouco pro tempo porque senão chega mais tarde e tá com dor na vista. Vocês acreditam que depois que eu comecei a tomar aquela vitamina até minhas dores na vista, até minhas dores na vista melhorou? Acabou, gente do céu? O que será que significa isso? Bom, não sei, o importante é que acabou, né? Acabou, quer dizer, eu não tive mais, não sei se acabou. No dia que eu tiver condições de ter um editor só meu, ele vai ver só. Lá, gente, parece que a Pantera tá meio japonesa hoje, não tá? Pantera, olha aqui, olha lá, barbuda, olha a barba dela, mãe do céu. Dá pra pentear. Olha, comecei a ler hoje o livro do Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é grosso, gente, olha a grossura desse livro. Esse aqui vai um mês pra ler. Oi, mulher, dá um tchauzinho lá quem tá ali, gente. A estagiária. Ela é minha vizinha, diz. Então, era pra eu ter começado semana passada, mas, gente, eu tô trabalhando demais, gravando e editando demais, daí não deu tempo, mas hoje, tirei meia horinha pra eu começar a ler esse livro, se bem que era outro livro que eu queria ler. Bom dia! Nossa, amanheceu gelado, que hoje, meu Deus do céu, a casa tá parecendo um iglu. Gente, vocês estão reclamando que eu não tô fazendo bastante story. É que eu tô gravando e trabalhando bastante, gente, eu tô editando. Veja que nem minha barba, eu tô fazendo a situação que tá. Eu tô parecendo um mendigo dentro de casa aqui, é que não tá tendo tempo, mas achando uma brechinha, eu já faço. Fubá, o que fazer quando vai lavar a roupa do esposo e acha dinheiro no bolso da calça dele, devo devolver? Mas nunca nesse Brasil, querida. A hora que você achar o dinheiro, você enrola ele bem miudinho e você faz assim, São Braz, São Braz, que da onde veio esse vem a marca. Fubá, namoro um rapaz, mas acho que ele não gosta da coisa. O que eu faço, Fubá do céu? Pois passe a coisa na cara dele. Se ele sorrir, é porque ele gosta. Se ele gorfar, corre que é cilada. Fubá, minha gata, manda em mim. Mia alto e me julga com o olhar o que eu faço. Crê de os pais. Vê se a sua gata não tá com amizade com algum bode preto, de repente vai que ela tá trocando a sua alma. Como tomar banho nesse frio, Fubá do céu? Ai, apele pro banho SSB. Só lave o saco, suvaca e bunda. Beijo, beijo. Olha que delícia, eu tô fritando macarrãozinho com ovo aqui pra mim. Tá estralando já. Coloquei alho e cebola também. Hum, pensa que delícia que vai ficar. Nossa, terminei agora minhas coisas. Gente, como eu tô escabelado. Ai, não tem creme, não tem pente que resolva a situação. Mas tá bom. Gente, vocês estão falando por que não vai cortar cabelo? Por que não vai cortar cabelo? Eu sei. Nós estamos no meio de uma pandemia. O que é um cabelo? Meu cabelo não tá bonito? Não tá. Mas eu acho que não é a hora de eu estar indo se enfiando dentro de salão, se enfiando dentro das coisas assim. Eu esperava assinar, esperar esse negócio melhorar. A gente tem que prezar pela saúde. Tem a mãe lá também, que eu vou na casa da mãe todo dia. Eu prefiro me preservar pra não acontecer nada e não levar nada pra mãe também. O cabelo tá aqui, vai passando creme, vai passando gel, vai passando o que tem, gente sabe. O cabelo não tá bonito, o mais importante é que eu tô com saúde, né? Não tem necessidade de eu cortar meu cabelo. A hora que... que puder, eu vou lá e corto. Bom dia! Gente, quem diria que já é sexta-feira de novo? Parece que ontem era sexta-feira. Meu Deus, como passa rápido. Já são, mas não tem pra onde ir, né? Não queria ir viajar, ir pra algum lugar igual os famosos. Ai, creio, no frio, eu sou frio até sair pra jogar o lixo. Acabou de amanhecer, tá meio laranjado, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá que bonito. Tá bem bonito o céu hoje. E tem até lua lá, olha lá que bonito. Ah, esses de vento pra gente que tem cabelo enrolado vira um arapuá. Vai fazer o quê, gente do céu? Tô lá na casa da Manu do Sá agora. Pensa fome, que o povo tá friozinho aqui. Vai tá bonito o tempo, ó. Tô aqui gravando um vídeo pra vocês, gente do céu. E vocês acreditam que na minha cidade vai abrir os bares de novo, né? Com as medidas de segurança, tudo, mas vai... E distanciamento, mas vai abrir. E recebi... Diz que mensagem, convite de dono de bar. Parecendo bar, gente do céu. Me senti um beldo já agora. Mas fiquei feliz, mas me senti um beldo, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, e outra coisa que eu tenho que contar pra vocês. Vocês sabem que o fã-clube, um dos fã-clubes... Um dos fã-clubes... Um dos fã-clubes... Agora saiu. Do canal, tá postando coisa que... Os vídeos da... Dos conselhos lá no TikTok, né? Pois vocês acreditam que teve vídeo de conselho que já bateu um milhão de visualização, fubá do céu? Eu fiquei hiperprecto a hora que eu vi aquilo. Então, obrigado pra vocês que estão postando lá e... Muito obrigado pelo carinho dos seis, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Por isso que é muito importante toda vez que vocês veem uma resposta lá que vocês gostam, que vocês deram risada, marcar um amiguinho dos seis lá. Quanto mais gente vocês marcam, mais você ajuda, daí o canal cresce. Na verdade, o intuito é que junte gente aqui no Instagram, junte gente em outro lugar e depois vão tudo lá pro canal do YouTube. Daí vira tudo junto nós, tudo misturado, com um bacião só. Tava na mãe agora, fui filar uma boia lá, que hoje tem gravação da Procura do Estrela, e ainda tem de preparar comida, que é a hora que anoiteceu, é a hora que eu terminei de gravar meus vídeos. Daí falei, perguntando o preço do forro de PCC. E eles falavam que não tinha, e a mãe falou, mas como que não tem? Todo lugar tem forro de PCC, como que aí não tem? A hora que a mãe contou pra mim, eu chorei de dar risada. Agora imagina se a moça da loja não deu risada também, do forro de PCC. Daí eu falei assim pra mãe, mãe, a moça disse que não tinha, porque não é forro de PCC, é forro de PVC. Falei pra ela, forro de PCC é outra coisa, é outro departamento. Perigou só achar isso na delegacia. Bom dia! Nossa, gente, ontem eu fiquei até um pouco mais tarde, gravando lá a procura de uma estrela. Daí eu falei assim, ai, não é justo, né? Hoje eu vou dormir até mais tarde. Mas acordei cedo do meu jeito, daí fiquei na cama, me esforcei. Não consegui dormir. Eu tomo um café aqui, ó. Ai, hoje é dia primeiro, né? Dia do trabalho, gente. É o dia de folgar, dia de não ir trabalhar, né? Agora eu pergunto pra vocês, a dona de casa folga quando? Que hora que vai passar a mocinha que vai substituir a dona de casa aqui pra ela poder ficar com as pernas esticadas pra cima? Gente, alguém da prefeitura faça alguma coisa. Lá vamos nós pro tanque, né? Olha o tamanho da trouxa. Não dá nem pra mostrar o celular, não cabe. Gente, olha só! Eu tô parecendo aquelas pessoas que antigamente passavam com o saco vendendo as coisas. Gente, o melhor investimento que eu fiz aqui em casa foi comprar esse tar de aspirador de pó aqui. É muito mais fácil. você só quer dar uma benzida na casa que você, né? Que você quer fazer tudo rapidinho? O aspirador de pó faz, gente do céu. A vassoura demora. A vassoura limpa, mas demora. Só que o aspirador de pó limpa melhor que a vassoura. Que o dia que a gente não quer passar pano, não precisa. Que a gente passa o pano pra tirar o resto de poeira que a vassoura não tira, né? Mas o aspirador já faz isso, né? Já vai aspirando, vai tirando tudo. Não tem o que tirar depois. Só se tiver alguma mancha no chão e a gente passa o pano pra dar um cheirinho também depois, né? Que é costúpido a gente dar uma passadinha. Mas o dia que você não quiser não precisa. Então, olha, o aspirador ajuda muito eu. E eu comprei um daqueles que puxa. Esperei um mês na promoção, esperei. mas pelo menos puxa tudo. Limpar bem esse espelho aqui. passei esse vidrex aqui que eu usei pra fazer vídeo, gente do céu. É bom. Nunca tinha usado isso na minha vida. Dá uma polida aqui que o espelho é bom pra quando chega a gente com mal olhado, com mal intenção aqui em casa, o espelho já tá na porta da casa. Daí o mal olhado já bate no espelho e já volta na pessoa. A pessoa volta pra trás que nem o Michael Jackson. Gente, vocês ficam querendo saber qual que é o meu aspirador? Vamos fazer assim, eu vou mostrar pra vocês porque eu vi ele no canal de uma mulher e eu achei legal porque o aspirador dela não precisava ficar colocando o saco, era só se tirar a peça, jogar o lixo e voltar a peça de novo. E daí tem uma mulher que ela posta vários vídeos legais lá pra dona de casa e eu vi lá. Então vamos fazer assim, se vocês quiserem saber qual que é o meu aspirador, arrasta pra cima aqui e vai lá pro vídeo da mulher. Deu uma olhada lá, que jeito? Ela explica certinho. Daí você fala que você veio do canal do Fubá, tá bom? Vai lá. Já tô pendurando a roupa aqui, gente do céu. Um monte de, uma caia de roupa pendurar. Mas daí acaba. Acaba não, né? Se a gente fuçar, acha serviço. Mas por hoje chega, né? Eu mereço um descanso também. Ó, e hoje que eu resolvi colocar essa blusa aqui que vocês deram pra mim, parece que tá esquentando. Mas ó, tô usando até o tênis e a calça que vocês deram, ó. Meia, cueca, tudo que vocês deram eu tô usando hoje. Coisa de passar no sovaco, coisa de passar no cabelo, perfume. Tudo que eu tô usando hoje é tudo coisa que vocês deram. Olha que belezinha que ficou. Agora eu tô aqui na frente de casa, né? Fica que nem um ar de pausa aqui na frente. Mas tá uma tarde bonita aqui, ó. Olha que belezinha que tá. Muito desaforo demais. Eu falei assim, ah, hoje eu passar uma manteiguinha de cacau na boca, né? Pra dar um hidratado. A turma vai pensar que eu comi carne de porco, mas tá quente aqui dentro. Aqui dentro não, aqui fora. É dentro de casa que tá gelado. Tá pingando o sovaco já, meu, tô com a blusa. Ia na mãe, mas diz que a mãe tá fazendo serviço lá, então melhor não beirar, né? Não tô com vontade de fazer serviço hoje. A mãe diz que tá mudando o quarto, meu Deus do céu. Não quero nem ficar por lá, porque senão já viu, né? Sobra pra mim. tchau, tchau. E aí, tchau.